Olá, Paz e Verencial, Roberto Boni, o Gnóstico Certa ocasião, Jesus preferiu as seguintes palavras, que se tornaram muito conhecidas Agora é o juízo deste mundo Agora será lançado fora o príncipe deste mundo Qual o significado destas palavras? Vejamos O príncipe deste mundo seria todo e qualquer pensamento negativo Que tenta dominar as pessoas e provocar carência, medo, infelicidade, pobreza E será lançado Significa que tais pensamentos não mais poderão acometer as pessoas Jesus quis dizer que pensamentos de carência, medo, infortúnio, pobreza Jamais invadiriam a sua mente Pois nela não existia nada que atraísse tais pensamentos Mesmo que o mundo esteja repleto de pensamentos negativos, insalubres, de pobreza, conflito e doença Essas vibrações mentais negativas não poderão afetar as pessoas Que tem mente positiva Isto porque a mente positiva nunca atrai coisas negativas Portanto, para as pessoas com mente positiva A infelicidade jamais se torna realidade A pobreza jamais se torna realidade E a doença jamais se torna realidade Devemos procurar pensar somente em coisas elevadas, dignas Só assim poderemos Manter a postura mental verdadeiramente positiva Próspera E atrair então para nós Manifestar em nossa vida Tudo o que realmente desejamos Ser felizes Livres Saudáveis Prósperos Pessoas de sucesso E ter tudo aquilo que realmente Aqui desejamos e merecemos Vivendo desse modo Os infortúnios passarão longe de nós Pois não teremos em nosso interior Nenhuma isca Que os atraia Como já foi explicado A mente do universo em si É ideia Origem O que você deseja O que você precisa A solução Concretização Surge como Ideia O espírito do universo Sabe do que necessitamos Antes que o pensamos a ele Se você praticar Se você praticar assiduamente A meditação E ouvir Estas afirmações As coisas de que necessita Constatará Que as coisas de que deseja Começam a juntar-se Ao seu redor Você vai atrair E manifestar E manifestar Aquilo que você precisa E deseja Conforme a sua necessidade Jesus disse Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E me abrir a porta Entrarei até ele E cearei com ele E ele comigo Devemos então Abrir as portas Da nossa mente Que assim A energia Cristo Que tudo realiza Através do amor Entrará No subconsciente E manifestará Atraindo situações Para realizar O seu desejo O seu pedido Há casos Em que surge Em nossa vida Algo que não esperávamos E só então Percebemos Que era Isso que precisávamos Tal fato Ocorre Quando o espírito Do universo Que sabe Do que necessitamos Antes que o Peçamos a ele Concretiza As coisas Que nos eram Necessárias Mas que o nosso Consciente Não previa Essa força É a fonte De inspiração Dos gênios É a origem De todos Os inventos É a chave Secreta De todas As artes É o manancial De onde flui Toda a sabedoria Você deve Navegar Corajosamente Pelo oceano Da vida Sem a Carta náutica Dentro de você Habitam O grande Comandante O grande Aventureiro O grande Poeta O grande Músico O grande Pintor Cada qual Empenhando-se No seu campo De ação Visando Aumentar A experiência Os gênios Nascem Das almas Que bebem Da fonte De inspiração Que existe No jardim De Deus Quando bebemos Dessa fonte Deus nos orienta Sobre como idear O que desejamos E como criá-lo Realmente Deus nos proporciona Antes mesmo Que lhe pedirmos Tudo o que Nó É necessário Palavras A serem Mentalizadas As afirmações E o fundo musical Dessa reprogramação Mental E conexão Com a fonte De tudo Que cria Tem a Frequência 8.5 2 hertz Que atua Diretamente No subconsciente Onde tem Essas informações Assim Independente De como O bando Ou lugar Onde você Coloque Para ouvi-la Ela vai estar Atuando Em você E nas pessoas Que estiverem Num ambiente Coloque num som Audível Ou baixo Para não incomodar A frequência Vai chegar Seu subconsciente Fique em paz E prospere Você é filho de Deus E já nasceu Pronto Para ser feliz Próspero E saudável Nesse momento Deixo O mundo Dos cinco sentidos Entre o mundo Da imagem Verdadeira Aqui onde estou É o mundo Da imagem Verdadeira É o seno Da infinita Sabedoria Sabedoria De Deus É o seno Da infinita Sabedoria De Deus É o seno Da infinita Sabedoria De Deus É o seno Da infinita Provisão E riqueza De Deus É o seno Da infinita Provisão E riqueza De Deus É o seno Da infinita Alegria De Deus É o seno da infinita alegria de Deus, é o seno da infinita harmonia 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 de Deus, eu, como filho de Deus, absoluto, nesse instante, recebo tudo o que preciso, um total da unidade, alegria e glória. Confio na força divina que atua através de mim, confio na sabedoria que age no meu interior, esta sabedoria não é minha, mas também não é algo separado de mim, Ela é proveniente de Deus que está em meu interior, minha alma está unida a Deus e resplandece, sou um ser pleno de luz, meu consciente não se dá conta disso, mas o ser onisciente está presente em mim. Desejo sinceramente uma orientação a respeito desta questão, sei que serei atendido, receberei orientação quanto a melhor medida a tomar. Neste momento, conscientizo que a sabedoria do universo está colocando a sua criatividade em ação para me orientar quanto a esta questão, agradeço a Deus por atender ao meu pedido. Gratidão, 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 gratidão. Deus, agradeço-lhe por me orientar com infinita sabedoria a respeito desta questão, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje estou com a sensibilidade especialmente aguçada para captar a suprema sabedoria de Deus. Portanto, sou capaz de escolher o que será melhor para mim, ser útil ao maior número possível de pessoas. Avanço com determinação para atingir o objetivo. Hoje, não me intimido diante das pessoas e das circunstâncias, pois sei que sou eu próprio o criador das minhas situações. Sou o dono do meu destino. Sou livre para pensar e agir como quiser. Sinto a força de Deus agindo dentro de mim. Uma força misteriosa flui para o meu interior. A minha firme vontade é uma espécie de imã que atrai tudo o que me é necessário. Este imã atrai bons amigos que jamais se afastarão de mim. Tenho alma destemida. Recebo a revelação da verdade suprema. Nas minhas obras, demonstro sempre a sabedoria vinda do alto. Hoje, tenho consciência da minha força infinita. E com essa força que caracteriza as pessoas repletas de amor e sabedoria de Deus, desempenho a função que me cabe nessa vida. Com total facilidade, alegria e glória. Eu possuo a vontade de vencer. Deus sempre consegue realizar seus propósitos. Por isso, eu consigo avançar o meu objetivo conforme a vontade de Deus. Feito isso, deve confiar tudo ao Espírito Divino, crendo que Ele está trabalhando para concretizar o que você mentalizou. Nesse momento, mantendo a mente serena, você deve repetir várias vezes, do fundo da alma, as seguintes palavras. Seja feita a vossa vontade, assim no mundo fenomênico, como no mundo da imagem verdadeira. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador em minha vida. O que desejamos foi concretizado, em nome de Deus, pelo poder do Espírito. Assim seja e assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Por que eu atraio produtividade e êxito? Por que inspiro confiança nas pessoas? Por que? Por que transmito aos clientes uma atmosfera que lhes dá a certeza de que as mercadorias e meus produtos são excelentes? Por que? Por que? Por que? Como consigo pensar unicamente no sucesso e na prosperidade? Como? Como? Sou espírito, sou vida, sou essência. Eu já existia no princípio dos tempos e existo agora e existirei sempre. Não fui fi, sempre existi e continuarei existindo eternamente. Sou vida infinitamente rica. Sou centro das atividades do Espírito do Universo. Sou foco da consciência da mente do Universo. Sou um com o infinito. Sou um com o Pai. Quanto mais eu sou de Deus, mais Ele também se aproxima de mim. Eu e Deus somos um. Confio na força divina que atua através de mim. Confio na sabedoria que age no meu interior. Esta sabedoria não é minha, mas também não é algo separado de mim. Ela é proveniente de Deus que está em meu interior. Minha alma está unida a Deus. E resplandece. Sou um ser pleno de luz. Meu consciente não se dá conta disso, mas o ser onisciente está presente em mim. Desejo sinceramente uma orientação a respeito desta questão. Sei que serei atendido. Receberei orientação quanto a melhor medida a tomar. Neste momento, conscientizo que a sabedoria do Universo está colocando a sua criatividade em ação para me orientar quanto a esta questão. Agradeço a Deus por atender ao meu pedido. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus, agradeço-lhe por me orientar com infinita sabedoria a respeito desta questão. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje estou com a sensibilidade especialmente aguçada para captar a suprema sabedoria de Deus. Portanto, sou capaz de escolher o que será melhor para mim. Ser útil ao maior número possível de pessoas. Avanço com determinação para atingir o objetivo. Hoje, não me intimido diante das pessoas e das circunstâncias, pois sei que sou eu próprio o criador das minhas situações. Sou o dono do meu destino. Sou livre para pensar e agir como quiser. Sinto a força de Deus agindo dentro de mim. Uma força misteriosa flui para o meu interior. A minha firme vontade é uma espécie de imã que atrai tudo o que me é necessário. Este imã atrai bons amigos que jamais se afastarão de mim. Tenho alma destemida. Recebo a revelação da verdade suprema. Nas minhas obras, demonstro sempre a sabedoria vinda do alto. Hoje, tenho consciência da minha força infinita. E com essa força que caracteriza as pessoas repletas de amor e sabedoria de Deus, desempenho a função que me cabe nessa vida. Com total facilidade, alegria e glória. Eu possuo a vontade de vencer. Deus sempre consegue realizar seus propósitos. Por isso, eu consigo avançar o meu objetivo conforme a vontade de Deus. Feito isso, deve confiar tudo ao Espírito Divino, crendo que Ele está trabalhando para concretizar o que você mentalizou. Nesse momento, mantendo a mente serena, você deve repetir várias vezes, do fundo da alma, as seguintes palavras. Seja feita a vossa vontade, assim no mundo fenomênico, como no mundo da imagem verdadeira. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador em minha vida. O que desejamos foi concretizado, em nome de Deus, pelo poder do Espírito. Assim seja e assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Porque abençoa o dia de hoje. Porque abençoa o dia de hoje. A minha vida, neste dia, será abençoada. Abençoo a tudo e a todos. E por todos, sou abençoado. Sou abençoado. Por que eu atraio produtividade e êxito? Por que inspiro confiança nas pessoas? Por que? Por que transmito aos clientes uma atmosfera que lhes dá a certeza de que as mercadorias e meus produtos são excelentes? Por que? Por que? Como consigo manter sempre a convicção de que os meus negócios prosperam diariamente? Por que? Por que? Como consigo pensar unicamente no sucesso e na prosperidade? Como? Sou espírita, sou vida, sou essência. Eu já existia no princípio dos tempos e existo agora e existirei sempre. Não fui fi, sempre existi e continuarei existindo eternamente. Sou vida infinitamente rica. Sou centro das atividades do Espírito do Universo. Sou foco da consciência da mente do Universo. Sou um com o infinito. Sou um com o Pai. Quanto mais eu e de Deus, mais Ele também se aproxima de mim. Eu e Deus somos um. Dentro de mim existe a verdade. Por isso jamais cometo erros. Dentro de mim existe o amor. Por isso vivo em harmonia com tudo e com todos. Dentro de mim existe a vida de Deus. Por isso tenho saúde perfeita. Já superei concretamente as dúvidas, os temores, o hábito de apontar os defeitos dos outros e a propensão para reincindir os velhos erros. Tenho domínio sobre meus desejos, minhas paixões e meus hábitos. Pois sou dono da minha mente. Não me interesse nem sou seduzido pelas coisas negativas. Por isso perdi o reino de Deus. E dei o reino do amor, da alegria e da paz. Por conseguinte sou possuidor de todas as coisas boas. Agradeço-lhes, Pai, por todas essas graças. Deus satisfaz-me prover todas as minhas necessidades. Deixando-me sempre um excedente, tranquilizador e multiplicador. Em minha vida. Porque abençoo o dia de hoje. A minha vida neste dia será abençoada. Abençoo a tudo e a todos. E por todos sou abençoado. Por que eu atraio produtividade e êxito? Por que inspiro confiança nas pessoas? Por que? Por que transmito aos clientes uma atmosfera que lhes dá a certeza de que as mercadorias e meus produtos são excelentes? Por que? Por que? Como consigo manter sempre a convicção de que os meus negócios prosperam diariamente? Por que? Como consigo pensar unicamente no sucesso e na prosperidade? Como? Como? Sou espírita, sou vida, sou essência. Eu já existia no princípio dos tempos e existo agora e existirei sempre. Não fui fi, sempre existi e continuarei existindo eternamente. Sou vida infinitamente rica. Sou centro das atividades do espírito do universo. Sou foco da consciência da mente do universo. Sou um com o infinito. Sou um com o pai. Quanto mais eu e de Deus, mais ele também se aproxima de mim. Eu e Deus somos um. Dentro de mim existe a verdade. Por isso jamais cometo erros. Dentro de mim existe o amor. Por isso vivo em harmonia com tudo e com todos. Dentro de mim existe a vida de Deus. Por isso tenho saúde perfeita. Já superei completamente as dúvidas, os temores, o hábito de apontar os defeitos dos outros. E a propensão para reincindir os velhos erros. Tenho domínio sobre meus desejos, minhas paixões e meus hábitos. Pois sou dono da minha mente. Não me interesse nem sou seduzido pelas coisas negativas. Por isso herdei o reino de Deus. herdei o reino do amor, da alegria e da paz. Por isso herdei o reino do amor, da alegria e 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 da alegria. Hoje estou com a sensibilidade especialmente aguçada para captar a suprema sabedoria de Deus. Portanto, sou capaz de escolher o que será melhor para mim, ser útil ao maior número possível de pessoas. Avanço com determinação para atingir o objetivo. Hoje, não me intimido diante das pessoas e das circunstâncias, pois sei que sou eu próprio o criador das minhas situações. Sou o dono do meu destino. Sou livre para pensar e agir como quiser. Sinto a força de Deus agindo dentro de mim. Uma força misteriosa flui para o meu interior. A minha firme vontade é uma espécie de imã que atrai tudo o que me é necessário. Este imã atrai bons amigos que jamais se afastarão de mim. Tenho alma destemida. Recebo a revelação da verdade suprema. Nas minhas obras, demonstro sempre a sabedoria vinda do alto. Hoje, tenho consciência da minha força infinita. E com essa força que caracteriza as pessoas refletas de amor e sabedoria de Deus, desempenho a função que me cabe nessa vida. Com total facilidade, alegria e glória. Eu possuo a vontade de vencer. Deus sempre consegue realizar seus propósitos. Por isso, eu consigo avançar o meu objetivo conforme a vontade de Deus. Feito isso, deve confiar tudo ao Espírito Divino, crendo que Ele está trabalhando para concretizar o que você mentalizou. Nesse momento, mantendo a mente serena, você deve repetir várias vezes, no fundo da alma, as seguintes palavras. Seja feita a vossa vontade, assim no mundo fenomênico, como no mundo da imagem verdadeira. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador em minha vida. O que desejamos foi concretizado, em nome de Deus, pelo poder do Espírito. Assim seja e assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Já superi concretamente as dúvidas, os descolores, o hábito de tratos de feitos e os outros, e a minha pensão para além de exigir os excesos. Tenho deemínios sobre meus desejos, minhas pensões e meus hábitos. Eu sou dono da minha mente, não me interesse nem sou seduzível pelas coisas negativas. Por isso, herdei o reino de Deus. Herdei o reino do amor, da alegria e da paz. Por conseguinte, sou o possuidor de todas as coisas boas. Agradeço a Deus, Pai, por todas essas graças. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador em minha vida. Agradeço a Deus, Pai, por todas as minhas necessidades, a Deus, Pai, por todas as minhas necessidades. Agradeço a Deus, Pai, por todas as minhas necessidades. Agradeço a Deus, Pai, por todas as minhas necessidades. Agradeço a Deus, Pai, por todas as minhas necessidades.